A gente tem hoje um mercado, a gente conversou aqui no começo, precarizado, a profissão de jornalista foi muito precarizada. Tem uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina que mostra isso, a sobrecarga de trabalho, uma carga horária enorme, salários baixos, a média salarial muito baixa e, sobretudo, os jovens, os que conseguem entrar, porque tem aqueles que nem conseguem ou que tem muita dificuldade, como ela menciona na pergunta, mas os que conseguem salários muito baixos, isso leva, inclusive, a um quadro de estresse dos profissionais que foi detectado na pesquisa. Então, a gente tem essa preocupação e uma das propostas que a gente conversa e aponta, inclusive, no programa, é oferecer cursos. Cursos, claro, o jornalista, aquele jornalista que já se formou, mas que pode ter um curso mais focado para habilidades específicas. Então, por exemplo, ele quer criar um site de notícias voltado para que aspecto exatamente? Hoje a gente tem no jornalismo digital, que se chama do jornalismo de nicho. Cada um busca um assunto específico, um recorte da realidade, digamos assim. Eu quero trabalhar com a pauta indígena, eu quero trabalhar com a pauta que interessa à população negra, eu quero trabalhar com a questão da violência, eu quero trabalhar com direitos humanos. Tem vários veículos de comunicação digital hoje, muito bem-sucedidos, foram criados por jovens jornalistas, que souberam identificar um nicho, investiram naquilo ali e conseguiram criar uma marca. Hoje você tem o site Repórter Brasil, do Leonardo Sakamoto, que está na nossa chapa, é um site identificado com a cobertura de direitos humanos, o combate ao trabalho escravo. Você vai no Repórter Brasil, você sabe que vai encontrar as melhores matérias sobre esse assunto. O site Amazônia Real, que foi fundado pela Cátia Brasil, que está na nossa chapa também, é voltado para a cobertura de Amazônia. E aí a Amazônia, de uma maneira geral, entra a pauta indígena, entra o meio ambiente, entra a violência, entra tudo o que acontece na Amazônia, como o site diz, Amazônia Real. E há outros exemplos incríveis de jornalismo de qualidade feito por jovens jornalistas empreendedores. Mas, enfim, para voltar ao cerne da pergunta dela, que é a preocupação, como a BI pode ajudar, é oferecido cursos. A gente teve uma experiência, a atual diretoria teve uma experiência bem-sucedida de um curso que foi coordenado, foi dado, ministrado, pela professora Eliara Santana, que é jornalista e doutora em linguística, que está na nossa chapa também. Ela deu um curso sobre letramento midiático, um curso pelo Zoom, que teve grande aceitação. E outros cursos podem ser feitos dessa maneira. Claro que, com o fim da pandemia, que a gente espera próximo, a gente pode dar cursos presenciais nesse prédio que o Paulo falou, prédio maravilhoso da ABI, no centro do Rio de Janeiro. Mas muitos cursos também, para facilitar, até para ter, digamos assim, uma audiência, a participação de alunos fora do Rio de Janeiro. Dentro dessa nossa preocupação de atender ao maior número de jornalistas fora do Rio de Janeiro, a gente pode oferecer os cursos de maneira virtual. Essa é uma das maneiras de a gente tentar ajudar os jovens jornalistas, sim, que precisam trazer o seu talento também e atuar junto da ABI. Legenda Adriana Zanotto